E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Eu não sei... Dessa vez vamos ensinar você a acessar o Wi-Fi oculto, beleza? Vamos lá? Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Vibranet BR, a internet de alta velocidade, é a qualidade que você merece. Consulte nossos preços, link na descrição do vídeo. Então pessoal, vamos lá abrir o nosso navegador aqui no computador, né? Pra ter acesso ao equipamento. 92.68.0.1 Ok? Vamos lá, acessar o nosso rodeador. Vamos aqui na opção Warrers. Aqui está o nome do Wi-Fi, né? Cell e a senha 876-54321. Pode ver que a opção está oculta, o Wi-Fi, né? O SSID. Vou pegar meu celular, vou na opção Configurações. Depois vou em WLAN. Então pessoal, na opção do Wi-Fi eu vou mostrar pra vocês que o Wi-Fi não está aparecendo, né? O nome Cell. Ele não aparece na lista de sinal do Wi-Fi do celular. Aí nós vamos aqui, Advanced Settings. Que demais! ADD Network. Aí como você já sabe o nome do Wi-Fi, vamos colocar o nome dele. Cell. Vamos pra Security. O formato que eu deixei é WPA2PSK. Ok? Agora vamos colocar a senha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok? Deixa eu voltar aqui a tela. Aí pessoal, ele trouxe de volta o nome do Wi-Fi. E agora vai entrar com a qualquer senha correta. Lindo. Ok? Aí deixa eu ver aqui. Vamos entrar aqui no YouTube, né? Olha aí pessoal, muito simples, fácil e rápido o acesso ao Wi-Fi com o nome dele oculto. Beleza? É isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis lá lá. Fui! Eu vou continuar colaborando. Eu vou continuar colaborando.